3, 2, 1, choração O curso de nutrição é bem legal O curso de nutrição é bem legal A galera estuda a relação do homem com o alimento Aprendem a criar e executar programas de alimentação E é claro, aprendem a pescrever dietas Tá curioso? Então bora conferir Oi Maria, tudo bem, pode entrar O que mudou é o cara do planeta? Isso torna bem legal Presta atenção E aí? Tá atrasada Maria? Entra! Ei Maria Alimento 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 Que estranho Vem Maria, vou te mostrar arroz Hum, eu adoro arroz Então é isso Fá que papar aqui no Dia na Facul Sempre os melhores cursos e as melhores dicas Até mais Até mais Até mais Até mais Tchau 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 Tchau